Boa noite a todos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, antes de entrar naquilo que o Senai está fazendo, como diz o tema, como o mercado de trabalho offshore está sendo suprido. Então, antes de falar diretamente sobre o que o Senai está fazendo para suprir o mercado, eu vou apresentar para vocês, de uma maneira muito rápida, muito simples, o modelo em cima do qual o Senai pensa para se estruturar, para tentar atender a toda essa demanda que esse novo cenário está exigindo de nós. Bem, todo e qualquer empreendimento, toda e qualquer atividade nova, todo e qualquer boom tecnológico, sempre começa por um projeto. E, depois desse projeto, nós temos uma etapa chamada de construção. Botar isso para funcionar realmente. Pois bem, depois dessa construção, nós temos manutenção e operação. Até aí, tudo comum, tudo normal, todo mundo conhece isso. Só que nós, como instituição de ensino, e que trabalhamos com capacitação de pessoas para atender as demandas exigidas pelo mercado de trabalho, nós temos que olhar isso aí, essa relação, de uma maneira um pouquinho diferente. De que maneira nós temos que olhar isso? Vamos pensar o seguinte. Quando nós temos essa etapa de projeto, a necessidade, em termos de quantidade de pessoas, ela é pequena se comparado com essa etapa de construção. Depois, quando a gente vai para uma etapa de manutenção e operação, novamente, diminui a quantidade de profissionais necessários. Pois bem, se isso é verdade, e é verdade, é assim que funciona, vamos imaginar, por exemplo, a construção, a ampliação de refinarias, construção de plataformas, construção de navios, e uma série de coisas. Num determinado momento, nós temos o projeto. Depois, nós temos a construção, que envolve uma quantidade muito grande de profissionais, e, para isso, eu tenho que formar isso, tenho que qualificar, tudo mais, tudo bem. Só que tem um detalhe. Esse pessoal que está nessa etapa aí, da construção, algumas pessoas, vamos olhar, o profissional, ele continua na mesma atividade. E aí, tudo bem. Nós temos algumas pessoas aí que, pelo perfil, eles podem ir para manutenção. Nós temos aí algumas pessoas que, pelo perfil, podem ir para operação. Vocês podem ver que as duas setinhas, uma é mais gordinha, outra é mais magrinha, de propósito. Porque nós temos aí uma quantidade de pessoas que têm o perfil para ir para manutenção bem maior do que é para ir para operação. Temos também a entrada de pessoas que não participaram desse grupo de profissionais aí da etapa de construção. Então, vem de fora, vem de outros segmentos. Também, a maior parte vai para manutenção, uma pequena parte para operação. Como é que a gente faz com esse pessoal que sai de um projeto, de uma obra, e vai para... Continua na mesma atividade? É uma coisa simples. Como é que o Senai enxerga isso aí? Eu tenho que oferecer para ele uma qualificação, uma especialização, perdão, eu tenho que oferecer para ele um aperfeiçoamento, uma especialização, para ele ficar melhor ainda naquilo que ele já faz, para ele se aprofundar mais. Tudo bem, o Senai olha isso, o Senai acompanha no mercado o deslocamento dessas pessoas, para ver essa quantidade em função de pesquisas, para ver o seguinte, o que eu tenho que oferecer para essas pessoas para elas continuarem nessa função que eles têm, só que com uma mão de obra mais qualificada. Esse pessoal que vai da construção para manutenção ou para operação, ou que vem de fora para manutenção ou para operação, o Senai pensa da seguinte maneira, qualificação, aperfeiçoamento e especialização. Muito bem, só que aí tem um detalhe, eu tenho que analisar quais são as pessoas, o perfil, a formação dessas pessoas que estão vindo, por exemplo, nós estamos falando aqui de petróleo e gás, estamos falando também, no caso de Santos, da ampliação do porto, tudo isso tem a ver. Eu tenho que olhar o seguinte, quem são os profissionais que estão vindo de fora, de fora que eu digo, é do mercado, não estou falando de região de moradia, de residência, estou falando vindo de outras áreas de atuação, vindo para esse mercado. O que esse pessoal precisa? Que complemento eu tenho que fazer em termos de aperfeiçoamento, em termos de especialização? Então, o Senai olha para isso, o Senai faz o estudo desse público para ver o que ele tem que oferecer para esse público. Esse pessoal que sai da área de construção, mas já está dentro, já está em empreendimentos, já está envolvido, de certa maneira, com o assunto petróleo e gás, a gente olha o seguinte, o que eu preciso fazer para dar oportunidade para que ele possa subir um degrau, profissionalmente, para que ele possa ir para manutenção, para que ele possa ir para operação. Então, a gente analisa qual é o perfil hoje daquele pessoal que está, essa massa toda que está nessa etapa da construção e que pode ser aproveitada por uma questão de perfil. Pois bem, pessoal, aqui tem algo interessante que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Aqui, é o que muita gente enxerga e quer trabalhar na operação, porque achar lá é onde eu ganho mais, lá é onde tem as melhores oportunidades, lá é o filé. Nós, no Senai, não enxergamos dessa maneira. Nós enxergamos que aqui também é um filé, aqui também, continuar na mesma atividade, também é. Então, nós temos que enxergar dessa maneira, porque, enxergando dessa maneira, nós sempre estamos atualizando os nossos cursos e criando novos cursos para que essas pessoas possam ir para manutenção e ter as mesmas oportunidades que essas pessoas que estão na operação, olhando isso em termos de conhecimento, em termos de pregabilidade, em termos de ganhos. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Boa parte desse pessoal da construção, que trabalha, que trabalhou, ele vai para outra atividade. Ou porque o mercado não absorve mais ele, em termos de quantidade, ou porque ele não tem o perfil necessário para continuar na mesma atividade. E aí, o que acontece? E aqui está, inclusive, de uma maneira, meio que se fosse explosivo, uma nova qualificação. Então, o Senai também olha para essa situação aqui. Eu tenho que pegar esse pessoal que está saindo daqui e tenho que criar uma condição de qualificação para ele. Eu tenho que levar em consideração aí muita coisa, como, por exemplo, a capacidade intelectual dele. A formação que ele traz, tanto social quanto de educação. Então, esse modelo que está aqui é um modelo em cima do qual nós pensamos como que nós vamos formatar os nossos cursos, como que nós vamos estruturar as nossas escolas para atuar no cenário em que elas se encontram. Pois bem, a Escola de Santos está hoje, o Senai de Santos, o Senai de Cubatão, nós estamos hoje nesse cenário. Porto, Petróleo e Gás. E o Porto tem a ver, não é só a questão de carga, importação e exportação, o Porto também tem operações que têm a ver, mais tarde, hoje ainda não, mas mais tarde, com a operação das plataformas, no pré-sal e tudo mais. Nós não sabemos como é que vai ficar isso no futuro, mas nós sabemos que existem números que indicam o que vai ser necessário. Então, nós temos que começar a nos preparar para isso. A Escola de Santos, mais especificamente, que é onde eu sou o diretor, nós estamos fazendo um trabalho na escola, que é um trabalho que tem ações de curto prazo, imediatas, nós temos ações de médio e de longo prazo, com relação à capacitação de pessoas. Nós estamos trabalhando de acordo com a demanda do mercado. Não adianta eu saturar o mercado agora, com profissionais que serão necessários daqui a sete, oito anos. Assim como não adianta eu formar poucos profissionais para uma demanda que agora, nesse instante, está com sede, precisa de muitos profissionais. Nós temos que trabalhar com os nossos recursos profissionais e com os nossos recursos financeiros da melhor maneira possível. Então, o que nós fazemos nesse momento na Escola de Santos? Nós estamos trabalhando nas áreas de eletricidade, eletroeletrônica, instrumentação, informática, mecânica, pneumática, hidráulica, automobilística, refrigeração, solda e a parte de segurança. O que tudo isso tem a ver com porto, petróleo e gás? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por exemplo, uma pessoa chega lá na escola, é muito engraçado, eles chegam lá e dizem assim, mas eu não estou vendo aqui nesse curso a palavra petróleo, gás. Só que será que esse camarada sabe o que é instrumentação? Petróleo e gás diz alguma coisa para ele, mas instrumentação muitas vezes não diz nada. E aí é que nós temos que fazer um trabalho para mostrar para ele aonde que a instrumentação entra nesse assunto petróleo e gás. Ele chega lá, ele acha que eletricidade é eletricidade, eletricista, só que quando você fala para ele que nós temos lá, estamos estruturando cursos para a área de atmosferas explosivas, que tem tudo a ver com uma plataforma e tudo mais, ah, existe isso? Pô, eu queria um curso técnico de petróleo e gás, você não tem, eu quase estava indo embora. Eu não sabia que eu posso ser um profissional na área de eletricidade, capacitado para trabalhar nessa área de atmosferas explosivas, e que existe isso, e lá na plataforma eu preciso disso, lá na refinaria eu preciso disso, e não só na área de petróleo, em várias outras áreas. Aí começa a mudar um pouco. Então, depois eu vou pegar os ganchos disso aqui que eu estou falando, para no final fazer um fechamento com vocês a respeito disso, que é uma situação muito interessante que tem acontecido na região. Refrigeração. Ah, o que tem a ver? Ué, container refrigerado, no porto. Como é que eu transporto, como é que eu abasteço essa parte de alimentação na plataforma? Eu tenho sistemas refrigerados, eu tenho climatização lá. E será que é igualzinho o que eu tenho ali na sala do lado? É o mesmo tipo de equipamento ou tem alguma coisa diferente? Ah, eu posso me especializar nisso aí. Então, as coisas começam a mudar. Não tem, ele não vai encontrar no plano de curso de refrigeração a palavra petróleo e gás. Não vai encontrar porto. Mas tem muita coisa a ver. Por quê? Porque a nossa escola, nesse momento, está focando todos esses segmentos aqui voltados para atender essas necessidades de porto, petróleo e gás. O que nós estamos trabalhando para 2012? O slide anterior mostrou hoje o que nós já temos na escola. Em 2012, nós estamos entrando com pintura industrial, motores marítimos, motor diesel, hidráulica mobil, containers refrigerados, áreas classificadas, que é o Atmosférias Explosivas, segurança NR33, eletrônica embarcada, tanto para a parte automobilística quanto naval, manutenção de equipamentos para movimentação de carga, porto, e costura industrial. Costura industrial é... Vocês sabiam que em Santos existe uma empresa que constrói sistemas... Aquelas são como se fossem cordas, mas elas são planas para movimentação de carga, de pesos elevados, são específicos para essa área de segurança. Vocês sabiam? Pouca gente sabe. E sabe o que essa empresa diz para nós? Ela não encontra profissional. Porque, quando você fala de costura industrial, as pessoas pensam que é só roupas em larga escala. E não é. E tem uma grande demanda de profissional por aí. para esse setor. E em Santos tem uma empresa que precisa de profissionais. Então, o Senai, quando ele olha, ele não olha simplesmente lá, a operação lá na plataforma. A gente tem que olhar todo o universo que está envolvido aí. Até a roupa que o camarada utiliza para trabalhar lá na plataforma, nós temos que olhar. Aqui é um exemplo. Essa parte de costura industrial com uniformes especiais. Então, eu não posso só olhar na ponta lá em cima. Eu tenho que olhar todo aquele conjunto que eu mostrei para vocês no primeiro slide. Eu tenho que dar, como o Senai, nós temos que dar suporte à formação de pessoas para toda a cadeia. Aqui tem um exemplo muito bom também. A parte de eletrônica embarcada, automobilística e naval. Recentemente, fomos procurados por uma empresa, uma empresa americana, que está se instalando em Santos. Por enquanto, só estão com escritório, mas já estão, o presidente da empresa já esteve no Brasil, já visitou a escola de Santos e já está trabalhando conosco. Ele precisa de 300 profissionais na área elétrica, eletrônica, mas voltado para eletrônica embarcada na área naval. Porque eles estão apostando em função da quantidade de embarcações que vai ter para dar suporte às plataformas e tudo mais. E eles acham que Santos é uma boa base para eles operarem. independente de tudo que possa vir a acontecer mais cedo ou mais tarde, mas eles estão vendo o futuro. E eles estão vindo buscar profissionais. E no curso que esses profissionais vão fazer, não fala em lugar nenhum a palavra petróleo, gás, porto. Mas esse pessoal vai ser formado para trabalhar nesse segmento. Por último, quando falamos de ambientes de ensino de petróleo. Então, tem aqui certificação de instrumentistas, instalador, montador, operador de guindaste, plataformista, sondista, torrista, perfuração e controle de poço. Isso aqui é como estou falando aqui em cima. É um trabalho que nós estamos realizando junto com a Petrobras. Temos já um projeto feito com a Petrobras. Já apresentamos para eles quais são as responsabilidades que o Senai São Paulo pode oferecer. O Senai São Paulo já falou para eles que a cooperação que nós queremos é pura e simplesmente uma cooperação técnica. O Senai tem os recursos para fazer tudo o que deve ser feito e é um projeto que está sendo olhado com muito amor, com muito carinho e que na hora certa vai sair. Por quê? Porque hoje o que existe para a formação de plataformistas, sondistas, torristas e tudo mais, até mesmo pelo Senai na Bahia, pelo Senai no Rio de Janeiro, agora recentemente fechou um acordo com a Petrobras, esses aí vão atender no momento, talvez já esteja na hora de ter um outro centro, mas isso tudo depende de uma decisão que tem que vir do nosso parceiro. Nós, enquanto instituição, já nos colocamos à disposição para fazer esse centro para a formação desses profissionais aqui em Santos. Já sabemos o que é necessário, agora nós dependemos do seguinte, do nosso parceiro tecnológico, eles é que tem o know-how, eles é que tem que falar para nós o que precisa ser feito, como tem que ser feito. Então, muita gente chega e pergunta, mas eu já ouvi aqui em Santos curso de plataformista, já ouviu, já teve até, só que para ter certeza, as pessoas não vão arrumar emprego em lugar nenhum, porque um curso da maneira como é feito, e desculpe, mas aí é uma questão de oportunismo, certas pessoas estão tentando ganhar dinheiro em cima desse oportunismo e oferecendo essas coisas aí que não é, as pessoas não estão muito bem avisadas, não conhecem muito bem sobre o assunto, o que acontece? Vai lá, paga e faz o curso, ou se não, é de graça, vou lá e vou fazer. Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Há pouco tempo, atrás, aqui alguns minutos atrás, eu falei para vocês que o Senai está fazendo, está pensando a curto prazo, médio e longo prazo. Isto aqui é uma situação de médio prazo, está aqui, um a dois anos para isso começar a operar, mas depende do nosso parceiro. Portanto, não é simplesmente o Senai querer fazer isso, aqui são profissionais que vão se deslocar de outros lugares para vir fazer esses cursos. São profissionais que muitas vezes, dependendo, ele está embarcado e durante 15 dias que ele está em terra ele vai vir fazer o curso. Então, depende de uma série de outros detalhes para que eu possa ter esse profissional aqui comigo. Então, não basta simplesmente a gente investir, construir tudo isso aqui, se esse profissional não vai estar aqui. Se, digamos assim, estrategicamente é mais fácil esse profissional se deslocar para o Rio de Janeiro, é mais fácil se deslocar para a Macaé ou para outro local. Então, existe uma série de questões que têm que ser resolvidas para que a gente, junto com o nosso parceiro, resolva isso aqui. O Senai já se colocou à disposição e agora estamos muito mais dependentes da Petrobras. Então, veja, o Senai pensa, sim, esse cenário novo e ele tem feito muita coisa já para esse cenário novo. Com relação aos nossos cursos que nós temos que são cursos regulares, nós temos o eletricista de manutenção, mecânico de manutenção e mecânico automobilístico. Aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Mecânico de manutenção. Até então, a Escola de Santos formava mecânicos de usinagem. Mecânicos de usinagem, a Escola de Cubatão faz. Então, a Escola de Cubatão continua fazendo isso. A Escola de Santos vai fazer o mecânico de manutenção. Esse é, segundo reuniões técnicas realizadas junto com engenheiros da Petrobras, é uma necessidade para o mercado, para esse novo cenário. Então, nós estamos fazendo um mecânico de manutenção. E não é um mecânico de manutenção qualquer. Ele vai trabalhar com tecnologia mais recente, com os equipamentos mais recentes, todas as atividades práticas que ele vai realizar serão atividades práticas voltadas para a área de petróleo e gás. Então, isso é sinal de que estamos fazendo o que prometemos. Ou seja, nós estamos enxergando algumas situações, algumas necessidades de profissionais já imediato, e nós já estamos respondendo. Esse curso aqui, a primeira turma entra em sala de aula a partir de janeiro deste ano. E com detalhe, pessoal, esses cursos aqui são gratuitos. Esses cursos técnicos que estão aqui também são gratuitos. Ok? Bom, o que nós estamos pensando ainda agora a médio prazo? A implantação, talvez em 2013, se tudo correr bem, já conversamos com várias empresas da região, mecânico de motores marítimos e instrumentista mantenedor. Nós temos um curso de instrumentista, que é o curso técnico, mas nós sabemos que precisa de uma pessoa pra trabalhar que seja, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas um auxiliar desse técnico. Nós já temos hoje um grande parceiro, uma grande indústria aqui da região, não é que ela tem um curso que foi formatado especialmente pra ela, que na verdade é muito parecido com esse instrumentista mantenedor. Pra os senhores terem ideia, essa empresa ela absorve, só na nossa escola, ela absorve duas turmas por ano, 32 alunos em cada turma, são 64 alunos. A partir do momento que eles entram em sala de aula conosco, eles são empregados já dessa empresa, depois de um ano estudando oito horas por dia conosco, ficam mais quatro meses na empresa e 80% desses alunos são contratados depois como empregados. Então, isso aqui é sinal, não é que tem demanda no mercado. Então, nós vamos fazer também o quê? Nós vamos fazer uma turma, uma turma não, perdão, nós vamos fazer um curso pra atender outras pessoas que não sejam pessoas simplesmente pra atender a necessidade dessa empresa. Ou seja, nós vamos abrir isso pra comunidade. Nós vimos que existe gente interessada, pros senhores terem uma ideia, no último processo seletivo que aconteceu a questão de umas três semanas, para 32 vagas foram 900 candidatos. então tem gente interessada nisso e tem local pra esse pessoal trabalhar na região, sim. Aqui só pra vocês terem uma ideia dos números da unidade, não é? Hoje nós temos aí em curso técnico 849 alunos, na aprendizagem industrial 455, e na formação inicial e continuada, que são aqueles cursos de aperfeiçoamento, especialização e qualificação, são 13.362 matrículas. A nossa escola por ano tem em média 15 a 16 mil matrículas. Esse ano nós estamos prevendo 14 mil matrículas, tivemos que ter uma redução em função das obras que estão ocorrendo dentro da escola. Então vocês vejam que nós temos uma capacidade de atendimento muito grande, estou falando só da escola de Santos, se somarmos com o Cubatão também, essa capacidade aumenta mais, pelo menos, uns 50%. A nossa localização é muito importante, vejam o ponto onde nós estamos localizados, na ponta da praia, na frente nós temos o Estaleiro e o Sonsons, por que eu estou mostrando isso que é importante? O Estaleiro e o Sonsons, ele forma uma quantidade muito grande de profissionais conosco no Senai. Qual é a grande facilidade deles trabalharem conosco? É só atravessar o canal, e nós estamos lá para resolver todo e qualquer problema para eles, os alunos perdem um mínimo tempo saindo do Estaleiro para vir para a escola, para estudar, essa localização é importante. Por que eu estou frisando isso? Se tudo correr bem e a nossa base aérea se transformar realmente em um aeroporto, vejam que o deslocamento também não é complicado. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso é muito importante nessa área de petróleo, nessa área de gás. O tempo é uma coisa muito importante, então as pessoas têm que levar muito pouco tempo para se deslocar. Então é importante a nossa localização. Isso é inclusive um argumento que a gente tem utilizado muito nas negociações que nós estamos fazendo com a Petrobras. E aqui agora só para mostrar para vocês que é realidade já, muita coisa que nós estamos fazendo. Umas fotos rapidamente que eu vou passar para vocês antes de encerrar minha participação. Aqui é o ambiente de pintura industrial. Pintura industrial, mas precisa ter curso para isso? Precisa. Pintura não é só pegar um pincel e uma lata de tinta e sair pintando. Então nós temos hoje uma estrutura com cabine de pintura, com plano aspirante, com laboratório de tintas onde nós queremos formar um profissional, seja ele para trabalhar na pintura de um casco de um navio, seja ele para trabalhar na pintura de um carro, seja ele para ir trabalhar lá na plataforma pintando qualquer coisa lá quando a plataforma estiver em manutenção. Certo? A nossa ideia é pintura, mas ter um profissional qualificado dentro da mais alta tecnologia, que ele saiba realmente olhando para aquela superfície o que ele tem que fazer. Isso, para vocês terem uma ideia, pintura industrial, qualificação, especialização, aperfeiçoamento de pessoas, dentro do Senai é a primeira oficina que está sendo montada no Senai de São Paulo. Aqui são algumas fotos para os senhores terem uma ideia, para quem não conhece, a estrutura do Senai com relação aos laboratórios da área de instrumentação, onde estamos fazendo um forte investimento para trabalhar com essas tecnologias que é Fieldbus, Profbus, DeviceNet, Wireless, são tecnologias que são utilizadas nas plataformas, e os nossos exemplos de aplicação são justamente utilizando o que acontece nas plataformas, então as práticas que são dadas para os alunos são equipamentos que são utilizados lá também, da mesma marca, mesmo modelo de equipamento, então a gente procura ter isso aí para que o aluno simplesmente não trabalhe somente com um kit. Aqui no caso, vejam, ele está trabalhando com uma maleta, só que essa maleta que está ali dentro é um equipamento real, é um equipamento que é utilizado em, digamos assim, em chão de fábrica. Ele é montado dessa maneira para ficar mais fácil para o aluno trabalhar, mas vejam que toda a instrumentação que o aluno trabalha, que o aluno utiliza, são instrumentos reais, é o que ele vai encontrar no mercado, no local onde ele for trabalhar. aqui, a nossa oficina de mecânico de manutenção, que é o curso que vai entrar em operação agora em janeiro, aqui são outras fotos, por exemplo, o camarada pega lá, eu tenho que tirar um rolamento de um eixo, aí o camarada vai lá na famosa batidinha e tudo mais, não, tem equipamento, um aquecedor indutivo para fazer essa montagem e tudo mais, ou seja, ele vai aprender a trabalhar com tecnologia, com ferramenta correta, com equipamento correto. Vejam, um setor de usinagem, por quê? Porque esse cara que vai fazer manutenção, ele não vai ser uma pessoa que vai usinar, mas para ele passar para alguém, como mecânico de manutenção, para ele passar para alguém uma tarefa, ele tem que saber um pouco como é que funciona, é aquele ditado, se você não sabe como é que você vai exigir de mim, então aqui ele tem um conhecimento suficiente para pelo menos eles, na hora que ele pega, ele saber, olha, isso aqui quebrou, por isso, por aquele outro, fraqueza do material, foi utilizado o material errado, foi usinado com a tolerância errada, certo? Então, é para ele conhecer um pouquinho desse mundo, ele não vai ser um cara que vai operar essas máquinas, mas ele precisa conhecer como isso funciona, até mesmo para encomendar para alguém uma peça, para repor uma peça que foi danificada. Aqui a área de eletrônica também, aqui o intuito mais é mostrar aos senhores, são equipamentos todos novos, ou seja, o investimento na escola está acontecendo, então quando o Senai fala que está investindo na escola de Santos para focar ela para esse novo cenário, realmente isso está acontecendo. Aqui a área elétrica, a parte de motores, e é isso, pessoal, de uma maneira bem rápida, o que eu queria mostrar para vocês é como o Senai pensa em formar pessoas, nós não pensamos pura e simplesmente na parte da operação, nós pensamos desde a realocação de pessoas no mercado, até mesmo lá na ponta na operação. Nós temos que olhar para tudo isso e formar pessoas que vão trabalhar diretamente no segmento como pessoas que vão trabalhar de uma maneira indireta, dando apoio para que tudo isso aconteça. Um exemplo é a área automobilística. Algumas pessoas me questionaram quando eu cheguei na escola por que iria manter a área automobilística. No início até eu me perguntava e depois eu achei junto com os técnicos responsáveis da área, eu achei uma resposta para isso. Vejam bem, se aqui começa a ter uma instalação de empresas. Se aqui começa a ter instalação de empresas, eu tenho que começar a transportar pessoas com van, com furgão. Se eu tenho aqui uma base de operação, por exemplo, de algumas empresas trabalhando nesse segmento de porto, petróleo e gás, eu tenho que, de repente, transporte com veículos de carga leve, pequenos furgões para transportar não pessoas, mas carga, tudo mais. E esse tipo de veículo está vindo com uma tecnologia fantástica, não dá mais para uma pessoa chegar lá, eu sou mecânico, aquela roupa toda engraxada e vão lá que eu vou consertar para você. Não dá para ser assim. Então, poxa, isso tudo vai acontecer aqui. Então, eu preciso ter pessoa preparada para isso. Se eu fecho esse segmento aqui, no Senai de Santos, aonde que essa pessoa vai buscar essa formação? Vamos olhar até por outro lado. Se essa riqueza toda na região ajudar as pessoas a prosperarem, nós teremos mais carros circulando. Então, vamos precisar de mais pessoas para dar manutenção nesses carros. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês verem que o Senai pensa no cenário como um todo, não pura e simplesmente na ponta lá, final, que seria preparar o profissional para trabalhar diretamente lá, por exemplo, operando sondas e tudo mais na plataforma. Eu tenho que pensar tudo o que tem para que isso aconteça. Essa é a maneira como nós enxergamos e a maneira como nós estamos trabalhando. Muito obrigado pela atenção. E fiquem convidados para ir à escola. Obrigada.